Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, desse like, e hoje, rap do Luffy, One Piece, Chapéu de Palha, Nerd Hits, dos 7 Minutos, e eles votaram depois de muito tempo, caralho! Vamos lá, 3, 1 e play! Porra, 3 dias! Drop Big Bang! Caraca, velho! Muito bom, velho! Eu era um menino que ninguém acreditava Provoca, eu sou forte, vou fazer uma cicadez na minha cara Me leva pro mar, chugues eu quero ser um pirata Esses bandidos zumbaram de você, como você pode dar risada? Uma fruta eu comi, agora meu corpo estica com borracha Quero uma kumanomi, não vou deixar esses bandidos zumbarem de ti Me jogaram no mar pra morrer afogado Monstro na água eu vou ser devorado Caraca, mano Muito bom, mano Eu prometo que eu vou ser um grande pirata Chugues me entregou seu chapéu de palha Me disse que era a coisa mais importante que aquele dia na voce da terra Um dia nós vamos nos reencontrar E eu vou te devolver esse chapéu É uma promessa Sapo e eise Dividimos esse saque Mesmo que velejamos separados Não dava acabar pra lançar união Caraca, mano Muito bom Caraca, velho Olha isso Caraca, eu tô foda Caraca, ele conheceu a sua tripulação, velho O Zop Caraca, ele conheceu a sua tripulação Caraca, ele é muito bom Caraca, vem essa cena, mano Caralho, mano, muito foda Nami, você é minha companheira, velho, muito foda Caraca, ele é muito foda Caraca, ele é muito foda Caraca, o Lucas tá dando a vida, velho, muito foda Caraca, ele é 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 muito foda Luffy por Lucas ART Caralho, muito foda Caraca, velho, muito bom, velho Mano, que bom que eles voltaram, velho Muito foda Mano, e essa música aqui entregou tudo, velho Muito bom, Lucas ART amassou na música E eu tô muito feliz pela volta dele Porque, tipo, três meses Três meses E pra bater a saudade eu tive que reagir a alguns raps que eu ainda não reagi Que já tá aqui Mas ficou muito boa a música Ficou muito boa a música O Lucas ART arrasou, velho Então, esse é o vídeo pra ter gostado Gostaram? Deixem o like Compartem esse vídeo, ok? Ative o sininho e assistem todas as notificações Eu fui, tchau